79 anos em plena atividade, quem vê Dona Lely assim, nessa idade, trabalhando a todo vapor, não imagina quanta dor ela sente nas costas. E não é nem um incômodo bobo, não. É dor de verdade. É uma dor contínua. Não é uma dor assim, ah, tá doendo, ah, mas vai aliviar, passou. Não, ela dói direto. Amanhece o dia e anoitece. Só alivia quando eu deito. Toda essa dor vem de uns tais bicos de papagaio que ela arrumou na coluna cervical descobertos há 40 anos. Desde então ela convive com o problema. Não é fácil. Por isso, o bom humor é fundamental. Ela até faz graça com a situação. Eu vi, ele não me passa pra trás, não. Eu tiro de letra. Dor comigo, eu sorri, eu brinco, eu trabalho. Então isso não atrapalha o meu trabalho. Não tem só bico de papagaio? Não, tem de arara, de tucano, tudo quanto é bico, tudo quanto é bicho. O popular bico de papagaio tem um nome bem mais esquisito e difícil de pronunciar. Osteofitose. O apelido surgiu porque quando é feita uma radiografia, as vértebras apresentam a forma de gancho, bem semelhante ao bico da ave. Mas a dor em si não é provocada por ele, não. É só um indício de que algo está errado. Normalmente ele aparece quando a coluna já tem alguns processos degenerativos. O que que acontece normalmente na coluna? Quando eu formo esses bicos de papagaio, é sinal que está degenerando. Aí você começa a ter artrose dessas articulações que são interpofisárias posterior. Você começa a ter desidratação desses discos que faz a pistonagem axial. Quando isso tudo acontece, a coluna vai fragilizando e pode inclusive levar um aéreo de disco. A solução para o problema da dona Nelly seria a cirurgia, mas a possibilidade de voltar a sentir dor, mesmo após a intervenção, foi o que fez com que ela desistisse da ideia. É que nessas horas o medo também conta muito. Ela ouviu muitos relatos parecidos com esse, então decidiu conviver com o problema. No início até investiu em exercícios, mas também sente dor durante as atividades. O jeito foi ignorar a doença. Fazer exercício também dói. Eu saio da clínica, eu saio morrendo de dor. Então eu falo assim, ah, que você me dá coisa? Não vou fazer mais nada, vou parar. Mas eles querem que eu volte a fazer exercício novamente. Este ortopedista acredita que uma cirurgia, no caso da dona Nelly, não resolveria o problema mesmo. As complicações que ela tem na coluna continuariam a incomodar. Parece que acontece nessa idade, e às vezes até mais novo também, você faz a estabilização desse segmento, melhora muito aquela região. Mas depois começa a doer mais embaixo dos segmentos, principalmente lombar, que vai ficar com mais mobilidade. Mas existe tratamento para dor. O problema é o preço. Equipamentos modernos e remédios avançados podem minimizá-la. Nove sessões de uma hora apenas nesse aqui, por exemplo, acabariam com qualquer dor na coluna. O tratamento em Vitória sai por cerca de 5 mil reais. Hoje nós temos alguns produtos, tipo o PST, que funciona maravilhosamente bem, tipo o Ondas Adiais, que tem um segmento também que é usado na coluna, né? Tem um programa nele que é usado em coluna. Os resultados são maravilhosos. O único problema que nós temos hoje é o custo disso aí, que normalmente é um custo muito alto. E que nós sabemos que nós vivemos num país hoje um pouquinho subdesenvolvido, né? E isso cria muito problema pra gente. Mas hoje nós temos muito recurso pra resolver isso sem cirurgia. Legenda Adriana Zanotto